Tia, pela plata no meu bolso, eu nem entro no assunto se não é grana Tia, sul-americano com uma corrente cubana, eu tento fugir disso, mas o meu dever me chama Esses caras são fracos, só ficar fazendo, eim, eim Tia, é o Lipe? Tia, uuuh Tia, uuh, tia, uuh Rola, que tal? Tragou o flow pra você Tenho tantos aqui da pra dar e vender Pego seu guarda-chuva que eu faço chover Com as notas brincando de pick escombi Escondendo a nota dentro de um burrito Eu sou brasileiro, elas me chamam de Vingo Aumentando a forma eu vou ficando mais bonito E ganhando distância desses falsos amigos Gostinho Que raiva Esse som vai ficar curtido Vai dar nem dois minutos Eila Plata no meu bolso Eu entro no assunto cinegrana Sul-americano com uma corrente cubana Eu tento fugir disso mas o meu dever me chama Esses caras são fracos Só ficar fazendo rama Cê ficou sozinho Corredo bem rápido, tô tipo ligeirinho Hoje em geral quer colar comigo Eu não ligo, penso em expulsos e que eu só fecho com os amigos Ei, olá que tal? Trago o flow pra você